benção para sua saúde povo gente linda do meu canal como todo dia eu estou muito feliz hoje nosso vídeo é top uma planta gente que é uma benção do criador ela precisa estar hoje na sua casa mas antes de colocar venha descobrir o que ela consegue fazer na sua saúde e as doenças que ela consegue auxiliar no tratamento antes compartilha metralha no like aperta no botão azul vem comigo porque é só alegria é um presente verde coloca nos comentários aí embaixo qual é o nome dessa planta para você que conhece eu cultivo na minha casa e hoje eu vou mostrar para você a riqueza que o criador colocou nela direto do mediterrâneo é a sua origem uma planta cultivada mais de dois mil anos eu vou dizer uma coisa é aromática é medicinal perfuma sua casa é uma farmácia verde apresento para você o alecrim para você que nunca viu essa planta fica nesse vídeo até o final para você que conhece sabe o poder medicinal dela nesse momento vou te ensinar cultivar em casa depois eu vou falar para você os benefícios em primeiro lugar como é que a gente planta gente é muito simples o nosso vídeo o completo eu acabei de comprar aqui no supermercado olha que delícia a gente quatro já quatro reais três e noventa e nove você vai colocar você pode deixar assim ou plantar um vaso maior tanto é que esse vaso aqui é maior solzinho da manhã rega duas vezes por dia coloca na sua varanda onde pega a luz do sol principalmente da manhã vai crescer que é uma beleza e ó você pode atubar a cada 15 dias não dá trabalho cresce muito existe vários tamanhos tá para você escolher presta atenção que agora que você já sabe onde encontra como plantar eu vou nesse momento eu vou te explicar como é que a gente faz o chá dela agora vou pegar um galinho aqui ó desse jeito esse galinho já é o suficiente para fazer nosso chá só só pegar o galinho deixa a água ferver ó e joga incrível pessoal depois esse aqui é o resultado aqui tá os nutrientes que você vai descobrir agora que vão proporcionar para você uma saúde abençoada e fora de vitaminas que tem nessa planta gente momento dos benefícios ele combate gripe tosse asma para você que conhece alguém que tem essas doenças esse vídeo ele equilibra a sua pressão arterial auxilia no tratamento de dores porque essa delícia é um anti-inflamatório natural melhora a sua digestão auxilia para você que a mulher a regular sua menstruação reduz os gases do seu corpo gases intestinais além disso para você que a mulher mais uma vez auxiliar no tratamento do couro cabeludo e da queda de cabelo reduz o mau hálito e ajuda a pessoas que têm estresse insônia e principalmente crise de ansiedade ele é um calmante é um presente do papai do céu como eu sempre digo aqui nos meus vídeos e não acabou ajuda no tratamento de diabetes e auxilia a saúde do seu físico é uma benção não é compartilha mão do joinha gente aqui é um presente e agora que você sai sabe fazer conhece tem conhecimento coloque em prática é uma benção para finalizar simplesmente é uma planta que vai abençoar a sua vida ea vida da sua família dá para colocar na comida dá para fazer o chá sem açúcar sem nada beba e desfrute dessa benção se você gostou do vídeo compartilha fica na paz de cristo jesus e até o próximo vídeo